Eu vou pegar meu óculos, que está aqui em cima, porque senão eu não consigo ler as perguntas que são em letras um pouco menores. Mas vamos lá, tem muitas perguntas aqui pra gente responder. Primeira delas, o Alexander pergunta, ele diz que ele tem cidadania europeia, se é possível aplicar o E2 e depois, mais tarde, um EB2NW. Vamos lá, Alexander, essa é uma excelente pergunta que muitas pessoas perguntam. Então vamos lá, eu vou tentar responder pra você de uma forma bem simples aqui. Primeiro, pra que você vai fazer um E2 se o seu objetivo é um EB2? Se você já tiver a qualificação pra um EB2, converse com um advogado e se você tiver a qualificação, vá direto pro EB2. Por quê? Porque se você aplicar o E2 hoje, daqui quatro anos e meio, quando você for renovar o seu E2, porque ele vence a cada cinco anos, é um visto temporário, ele vence a cada cinco anos. No quarto ano, quarto ano e meio, eu recomendo que você já comece a fazer a renovação dele e você vai gastar exatamente a mesma coisa que você gastou pra aplicar esse visto no início. Então, ou seja, a cada quatro anos, quatro anos e meio, você vai gastar o mesmo valor que você gastou pra fazer a aplicação, porque é um novo visto, né? Então, já não vale a pena financeiramente a médio prazo. Se você tem a qualificação pra um EB2, que é um visto que vai te conceder um green card na hora que ele for aprovado, ou seja, imediatamente após aprovado, você faz a entrevista, foi aprovado, vai receber o seu green card. É muito melhor do que você ficar renovando um visto e gastando um valor alto a cada quatro anos, quatro anos e meio, tá? Mas, sim, se eventualmente você não tiver hoje os requisitos pra um EB2, é o que a gente costuma fazer pra muitos clientes no escritório. Se naquele momento ele não cabe um EB2, a gente dá esse tempo pra ele através do E2, pra que ele possa empreender, ganhar experiência, ganhar estruturação dentro do business dele. E aí, sim, ele faz uma aplicação de um EB2 logo depois. Mas eu, particularmente, não acho que vale a pena você ficar renovando eternamente um EB2, principalmente se você tiver filhos, porque em algum momento esse filho vai fazer 21 anos, ele vai perder o visto E2 dele, você vai gastar duas vezes pra fazer o seu E2 e o E2 dele na sequência. Então, honestamente, se você tem capacidade hoje pra um EB2, faça o EB2, porque vai te economizar um dinheirão a médio prazo, certo? Converse com um advogado, ele vai saber te orientar. Daniel Soares pergunta, com status de estudante, posso abrir uma LLC ou seria considerado trabalho? Daniel, muito boa essa sua pergunta. Não há problema em você abrir uma empresa, qualquer que seja, né? A LLC é uma Limited Liability Company, ela não faz diferença nenhuma você abrir, até porque muitas pessoas têm LLCs e nem sequer moram nos Estados Unidos. Elas simplesmente colocam ali uma casa de aluguel em nome dessa LLC, colocam um determinado patrimônio qualquer em nome dessa LLC, ou eles usam essa LLC pra receber dividendos de outros investimentos que eles tenham, e nem sempre eles estão dentro dos Estados Unidos. Então, o simples fato de você abrir uma empresa não quer dizer que você está trabalhando, até porque você não precisa nem estar fisicamente dentro dos Estados Unidos pra abrir uma empresa. Mas o fato de você trabalhar dentro desta empresa e você prestar o serviço dentro dessa empresa, estando fisicamente dentro dos Estados Unidos, pode sim caracterizar trabalho e isso pode sim impactar seu visto, tá? Caio pergunta, essa aqui tá pequenininha, preciso ler com óculos. Cidadania portuguesa reconhecida, é possível entrar nos Estados Unidos sem burocracia? Caio, é muito subjetivo isso. Eu já vi pessoas que não tinham a menor condição de entrar nos Estados Unidos, não tinham nem dinheiro e não fizeram nenhuma pergunta pra ela. E tem pessoas que tinham muita capacidade financeira, tinham vínculos com o Brasil, tinham bens, tinham tudo, 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 não só com o Brasil, como vários outros países, que acabaram tendo, sendo sabatinados ali na hora da entrada, e foram inclusive levados pra salinha. Então é muito subjetivo falar nessa questão da burocracia. Mas, você tendo cidadania portuguesa, você pode aplicar o ESTA. E o ESTA já é uma pré-aprovação eletrônica e uma... não é uma garantia de entrada, mas é assim, é algo que vai ser mais leve, mais tranquilo na hora da sua entrada do que eventualmente você entrar como turista, com certeza absoluta com visto de turismo, né? O B2 vai ser muito mais tranquilo. Então você, aparentemente, vamos dizer assim, a aparência fica um pouco melhor por você ter um ESTA, né? Porque você já teve uma pré-checagem eletrônica, essa pré-checagem a cada dois anos. Então, quer dizer, você tem muito menos tempo de pré-checagem do que um visto de turismo que dura dez anos. É isso que eu quero dizer. Certo? Então, pode ser que seja mais tranquilo, sim, mas não é garantia de absolutamente nada. Alessandro pergunta, eu consigo ir para os Estados Unidos direto com visto de trabalho? Consegue sim, Alessandro. Com certeza absoluta. Você pode ter, tem diversos vistos de trabalho, né? O visto L, por exemplo, que é uma transferência de um sócio, gerente, gestor, administrador de uma empresa para sua filial coligada ou subsidiária nos Estados Unidos. Você pode ir um visto E2, é um visto de trabalho. Curiosamente, o visto E2 é um visto de trabalho que você precisa chegar nos Estados Unidos e ainda pedir autorização de trabalho. É meio conflitante isso daí na INA, mas as coisas são como elas são. E você precisa pedir autorização de trabalho. Você pode sair também do Brasil direto com um EB3 aprovado, por exemplo, um EB2 aprovado, por exemplo, e todos eles concedem aí autorização de trabalho. Então, sim, é permitido, é possível, sim, você já sair do Brasil para os Estados Unidos direto com visto de trabalho. Felipe pergunta, EB2, N e W, consular, quando der a entrada nos Estados Unidos, quanto tempo posso usar a CNH do Brasil? Felipe, não existe, assim, um prazo determinado geral federal, tá? Cada estado tem ali a sua regulamentação pelo DMV. Eu acho que vai, alguns falam em 30 dias, outros falam em 45 dias, outros falam em 60 dias, outros falam, eu entendo que a regra fala que é pelo período do seu visto. Mas lembra uma coisa, o EB2, N e W, ele não é um visto, ele é uma concessão de green card. Então, o que eu sugiro para você fazer? Chegou nos Estados Unidos, um tempo razoável aí para você estruturar a sua casa, sua família, seu trabalho e tudo mais, 30 dias, vamos tentar fazer toda a documentação necessária que você vai precisar o mais rápido possível. Porque, se você não fizer isso, uma série de outras coisas vão começar a barrar você. Como, por exemplo, o seguro do seu carro, como, por exemplo, aí você passar um carro para o seu nome, como, por exemplo, você ter uma linha de crédito. Muitos lugares vão permitir que você tenha um carro, com certeza, só com o seu passaporte. Esse não é o problema. Mas os seguros vão ser um pouco mais restritivos, talvez até um pouco mais caros. A linha de crédito que você vai ter vai ser mais restritiva. Então, quer dizer, é muito melhor você chegar e já ir resolver toda essa questão documental. Porque isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Certo? Flávio Oliveira pergunta, como faço para entrar como investidor? Quero mudar para os Estados Unidos, mas não faço ideia como. Flávio, primeira coisa, conversa com um advogado de imigração. Ele vai direcionar você para qual é o melhor visto para o seu caso. Seja um visto de investidor através do E2, seja um visto de investidor através de um EB5, seja um visto de investidor através de algum ou outro, talvez um IEP. Então, a melhor coisa que você pode fazer é conversar com um advogado de imigração antes de qualquer coisa, porque ele vai formar a ideia na sua cabeça e essa ideia vai te balizar para todos os demais passos que você vai precisar dar na sua vida a partir daquele momento. Certo? Qual o custo médio para dar entrada no visto EB3? Lessa, é o seguinte, o visto EB3, via de regra, é pago e custeado pela empresa. Mas a gente sabe que não é bem isso que acontece, porque as empresas muitas vezes acabam subsidiando esse valor para o empregado. Eu vou fazer uma oferta de emprego, mas se você for o selecionado, você vai custear com isso. Eu vou abater do seu salário ou alguma coisa nesse sentido. Então, mas vamos imaginar que seja feito da forma correta. A empresa pagando essa situação. Mais ou menos com todos os custos aí a empresa vai gastar entre 15 e 17 mil dólares no total. Todas as publicações, honorários, acompanhamento processual, taxa e tudo mais, vai ficar mais ou menos entre 14 e 17. Vamos falar assim para ter uma margem maior aí de erro. Renan, EB2NW realmente só pode ser com mestrado ou apenas o bacharelado já está qualificado para o visto. Renan, nenhum dos dois, nenhuma das duas opções que você deu. Para um EB2, precisa ter o mestrado? Não. Precisa ter o bacharelado? Também não, porque depende da modalidade. pode ser o exceptional ability ou extraordinary ability. Você pode ir pela categoria onde vai pedir para você nível superior ou acima ou você pode ir pela categoria que vai te exigir mais de 10 anos de experiência como artista, atleta, professor, pesquisador, empresário, enfim, e ele não vai nem pedir para você um nível superior nesse quesito. Então, não, a resposta é não. Pode sim aplicar somente com nível superior e dependendo da carreira, dependendo da estrutura da pessoa, talvez até nenhum nível superior seja a condição sine qua non para aplicar esse processo. Certo? Depende muito. Conversa com um advogado de imigração, ele vai te direcionar direitinho com relação a isso daí. Jefferson, você conhece Chicago? O que acha é um bom lugar para imigrar? Jefferson, eu morei em Chicago dois anos, quase dois anos, pouco menos de dois anos, tá? Amo Chicago, é um lugar lindo, maravilhoso, muito bacana, eu amo Chicago, amo, mas é frio, tá? É muito frio. E eu sempre digo isso para as pessoas, quando você muda de país, você mudar imediatamente para um lugar extremamente diferente daquele que você vive é mais um desconforto. Então, quando você muda, você já vai ter desconforto da língua, da adaptação, da cultura, da comida, de um monte de coisa, da água, a gente vê muitas mulheres reclamando da água aqui nos Estados Unidos porque elas têm muito sal e isso acaba danificando o cabelo, então a mulherada reclama mesmo, a pele fica mais seca. Então, assim, são vários desconfortos. Você criar mais um e um desconforto que vai te gerar esse desconforto o dia inteiro, que é a questão do frio, muito frio, muito intenso, eu acho que não é a melhor coisa para você chegar. Vai para algum outro lugar, um pouco mais, não precisa ser tão ao sul, mas você pode ir ali em um lugar mais no centro dos Estados Unidos, onde o frio não é tão avassalador como é no norte, para ver se você se adapta. Se você se adaptou, vai para o norte que com certeza você vai gostar e Chicago é uma cidade muito bacana, muito legal mesmo. Celton, posso ter conta de banco e ir trocando real por dólar antes de começar a tirar o visto? Pode, claro que pode, isso não impacta em absolutamente nada, 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 Celton. Pelo contrário, eu até recomendo isso para as pessoas para que elas possam ir fazendo uma poupança sem o risco da desvalorização da moeda. Então pode abrir uma conta, tem diversos bancos que abrem até, bancos online que abrem as contas e você pode ir transformando em dólar e vai depositando ali. Quando você tiver um saldo bacana para de repente planejar a sua imigração, aí você conversa com o advogado, vai fazer o seu vício e aí você vem legalmente sem se preocupar com essa questão burocrática, certo? Renan pergunta, advogado consegue deferimento de vício TB2 NW? Renan, vamos separar uma coisa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa e as coisas são duas coisas diferentes, tá? Primeiro, advogado não é Deus, isso as pessoas precisam entender e eu sempre falo isso para os meus clientes. Pé no chão, gente, pé no chão, essas histórias de promessas mirabolantes e eu aprovo 200% de vício, isso é mentira, isso é fraude, isso é sem vergonhice, tá? Advogado não pode garantir nada, né? E se a própria imigração diz que aprova 53% dos vistos aí, qualquer um que minta aí falando qualquer coisa é só para te fazer de trouxa e fazer você fazer o pagamento dele, tá? Então, o que aprova processo é qualidade de documento. Você mandar qualidade de documento boa, você estruturar um processo bem, você conversar bem com o advogado e se comunicar com ele para que ele tenha realmente informações sobre você, sobre a sua história, sobre o seu currículo, sobre os seus trabalhos, sobre aquilo que foi realmente relevante, isso é o que faz uma diferença no processo. E como depende da análise de um ser humano do outro lado, aquele ser humano pode estar num dia péssimo, né? O agente pode estar num dia ruim e ele vai olhar o seu processo talvez com olhos mais superficiais ali e pode ser que acabe negando. Então, a gente precisa ter consciência primeiro. Pé no chão. Pé no chão é o primeiro passo para você começar uma imigração consciente, tranquila e que vai ter um resultado aí se Deus quiser bacana no futuro, tá? Murilo, sou engenheiro civil, minha mulher é farmacêutica, os dois com mais de 10 anos de experiência. Qual o melhor visto? Nossa, Murilo, a INA traz uma quantidade imensa de visto. Melhor você conversar com um advogado de migração, tá? Com certeza. Mas vocês com mais de 10 anos, dependendo do que vocês fizeram, talvez um EB2, talvez um EB1, talvez se vocês forem montar algum business aqui que requer um valor maior, talvez um EB5, cabe uma série de coisas aí para vocês e com certeza vocês têm um perfil muito bacana. Mais de 10 anos de experiência acaba abrindo uma porta para diversas qualificações de vistos. Melhor você conversar com um advogado de imigração que ele vai saber direcionar qual é o melhor caminho para você ou para a sua esposa. Certo? Isso também é um ponto muito importante, saber qual é o melhor dos cônjuges para traçar uma estratégia. Às vezes um tem um currículo excelente, mas o outro tem algum tipo de ajuste fino que vai fazer uma diferença muito grande numa aplicação e numa aprovação também. Então é importante você debater bastante isso com o advogado de imigração. Tá bom? Mandem as suas perguntas aqui e a gente vai tentar responder todas elas. Fiquem com Deus. Um abraço. Obrigado.